Oi pessoal, eu sou a Sueli Freitas, seja bem vinda ao canal. Primeiramente deixa aí o like, se inscreva no canal quem não for inscrito, ativa o sininho das notificações para receber todas e vamos para o vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como nós enchem a caixa aqui para poder vir água aqui para a torneira da cozinha, tá certo pessoal? Então vamos comigo ver, vamos lá. Primeiramente pessoal, eu ligo aqui para ver se está saindo água no motor, se o motor está puxando água, aí vem aqui, olha, não está gente, não está puxando água, então eu tenho que ir lá no motor para saber o que foi. Vamos comigo lá no motor. Olha aí, está bonito, né gente? Gente, eu não sei de que pé é isso, olha, não sei de que é, nasceu esses dois pezinhos, bem bonitinho, olha. Sei que eu pantoi cimento aqui de todo jeito, mas eu não sei de que foi. Olha, o capim está saindo, eu cortei todinho para poder nascer outros novos, aqui eu vou cortar depois para melhorar, para ficar bem verdinho assim, olha. Vamos lá, vamos lá no motor para ver o que que foi, gente? Galinha, os pintinhos aí, ó. É, galinha, ali é o lixo que eu vou queimar, ó. Deixa de enrolação, só ali, vamos que vamos. Aí eu passo por aqui, ó, por esse arame, venho por aqui, mesmo processo, para aguar a horta. Aí eu aguo logo a horta, gente, aí, depois que eu boto para a caixa. Parei do açúcar, aí eu subo essa parede. Vamos subir comigo. Eu acho que está ligado o motor. Olha, o motor está ligado, mas não está saindo água. Olha o açúcar, gente, já está. Já está sequinho, gente. Mas, se Deus quiser, vem chuva para encher ele de novo. Está ligado, mas não está saindo água. Ui! Eita, eu caminei. Não está saindo água na mangueira, gente, ó. Aí eu pego e venho aqui, ó, com a cor d'água. Mas, graças a Deus, tem essa. Balança assim o cano, ó. Está começando isso aí, ó. Tá começando isso aí, ó. Está começando bem devagando. Tem que dar mais arrebalançado. Ai, gente, não está dando certo não, viu? Não está indo não, olha. E agora, José? Oh, meu Deus. Ó. Estou cansada. Olha, o tato de formiga está, é ferrando meus pés aqui, ó. E agora, gente? Está dando certo não? É, gente, eu pelejei aí, ó. Está saindo muito preto a água. Eu pedi a Rosane e o Clavinho... Para vir ajeitar. Olha aí, ó. Os patinhos nadando, gente. Que lindos! Então, pessoal, eu pedi a Rosane e o Clavinho... Para vir e olhar depois, quando ele chegar, dá vazão. Quer dizer, ele está cortando ali o escapinho, né? Quando ele chegar, eu pedi a ele para vir e olhar. Está saindo água lá, não. Vamos lá descer aqui de novo. Não deu certo. Vou ver se está saindo ali. Eu pedi a Rosane Paula, que ele sabe a ela melhor. Está saindo. Está saindo. Está saindo. Olha o jeito. Chegou água nem aí. É, pessoal. Vou desligar aqui de novo. Quando o Rosane e o Clavinho chegar, olha que ele está ali, ó. Passando a raça. Levei para uma surra de formiga, gente. Não consegui. Estou com os pés todos coçando. A Rosane não consegue. Ele ajeita. Não saiu água nem a pau. Logo o açude está seco, né? Eu acho que tem que botar o motor mais para perto do açude. Eu coloquei, mas não deu certo, não. Ele é quem sabe mexer com o motor. Aí, pessoal, eu estou aqui tomando um cafezinho. O bebê foi uma surra de formiga lá no açude. Tentando colocar o motor para pegar e não consegui. Quer dizer, está ligado, né? Não está saindo água aqui na horta. Aí, quando o Rosane vem é dali. Aí, eu vou e peço a ele para ligar. Os pés estão coçando demais, gente. Chega a suer, gente. Eu não consegui ligar o motor. Ó, suou. Não é sobre. Tem vezes que eu clico. Tem vezes que sai água bem direitinho quando eu vou. O arroz não saiu nem na pera. Dei uma surra no cano, mas não saiu água. Pessoal, o Rosane Nildo vai fazer a instalação do banheiro. É. Olha só. Ele foi comprar o chuveiro. Né? Aí, faltou outras pecinhas. Aí, ele vai e coloca lá no banheiro, gente. Então, eu vou mostrar a vocês, viu? Nesse vídeo. Vou. Então, ele foi lá no motor. Aí, conseguiu ligar. Só que, na hora eu não estava aqui. Eu tinha dado uma saídinha. Aí, foi. Ele ligou lá. Aí, eu agoei a horta. E não deu certo eu mostrar enchendo a caixa. Só que, ele vai ligar a caixa lá da cisterna. Que, vieram colocar a água. E, vai ficar, gente, muito bom. Com a água bem limpinha. Caindo na cabeça, assim, ó. É. O banheirinho é simples. É lá fora, né? Vamos fazer o encanamento. Eu estou comprando tudo no cartão. É o jeito, né? Porque, não tem outra solução. Então, eu dei o cartão a ele. Pra ele comprar. Aí, ele foi lá comprar, gente. Pra instalar o chuveiro. Legal, né? É isso. Então, pessoal, olha. Está aqui, ó. Pra colocar no cano de 50. Pra poder fazer a... Pra ir lá pro banheiro e vir pra aqui. Só o chuveiro mesmo. E, depois, eu vou ver se eu compro um sanitário, gente. Que está quebrado. Eu até vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Olha só. Vai ficar show de bola. Aí, ele comprou também, pessoal. Olha. Comprou também a cola. Pra colar os canos, né? E é isso. Chuveirinho. Pelo menos, né, gente? A caixa está suspensa. Eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos comigo ver como vai ser, gente. Eu vou mostrar a Rosane do Estalando pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. E aqui, pessoal, eu estou fazendo uma bistequinha cozida na cebola, gente. É. Vai ficar uma delícia. Eu coloquei a panela porque o fogo não está encardindo assim pelos lados, né? Só na parte de baixo. Essa ali é onde o Rosane do Estalando cozinha as pés pra o cachorro. Vai ficar uma delícia, gente. Eu mostro pra vocês, tá bom? Quando aprontar. Então, eu vou só esperar o Rosane do Estalando chegar. Olha, pessoal. O Rosane do Estalando conseguiu ligar lá, né? Pra encher aqui. Enquanto ele nós seca a caixa d'água. Olha só, gente. Que é uma felicidade a caixa aí em cima, né? Aí ele vai tirar esse daqui. Vai colocar o outro de 40. Parece que é 45. Aí só vai puxar um cano pra aqui. E outro lá pro banheiro. Pra poder colocar o chuveiro, gente. Eu vou lhe mostrar aqui como está o banheiro. Era pra eu não ter lavado bem lavadinho antes de colocar em cima, pessoal. Só que eu não me liguei, não lavei, né? Mas a benção de Deus foi maravilhosa. Que colocamos aí, ó. Aqui. Ele está indo lá pra cozinha. Por aí. Aí ele vai adaptar, né? Botar o outro mais grosso. Pra poder vir aqui pro chuveiro. Olha. A caixa eu vou desligar ali. Aí o Rosênito chegou, colocou pra encher o tambor, né? Aí foi. Eu não fui gravar porque o sol está muito quente, gente. Eu já estou com dor de cabeça, então eu não fui gravar lá no açude. Aí, aqui é o... Quando nós estamos tomando banho, porque colocou a caixa aí, né? Aí não tem como tomar banho daí da caixa. Então, eu trouxe esse tambor aqui. Coloquei aqui pra nós encher e tomar banho. Enquanto... Olha a cor d'água do açude. Olha só. Aí. Olha o sanitário. Olha o sanitário, gente. Tá quebrado. Tá solto, olha. Ó. Tá solto. Vou ver se eu compro outro depois. Quando eu pagar essas coisinhas que eu comprei. O chuveiro. Né? E as peças pra fazer o encanamento do chuveiro. Aí eu vou e compro o sanitário pra cá. E ele vai colocar o sanitário aí, ó. Por esses buraquinhos aí. Esqueci com um gol. Aí eu vou mostrar a vocês passo a passo. Tá bom, pessoal? Ele colocando. Quando ele chegar. Porque ele esqueceu umas pecinhas e foi comprar de novo. Aí quando ele chegar, pessoal, eu mostro a vocês. Olha só, gente. Só tá faltando o sanitário. Mas vou comprar em nome de Jesus. Ó. Aí. Comprar o sanitário. E um pisozinho. Quando colocar o chuveiro, a gente tem mais gosto, né? Gente. De arrumar o banheiro. Vou arrumar o piso do banheiro depois. E é isso. Meu irmão pintou, mas... Os visoros. Olha. Os visoros já fez casa aí, ó. Mas eu tirei. E vou tirando assim, devagarzinho, né? É isso, pessoal. Pessoal, eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque vai ter água no chuveiro pra nós tomar banho. É daí, olha. Da caixa. É bem quente, né? Mas só que vale a pena. Só em ter água no chuveiro. Menina, é uma bênção. Então, pessoal, eu mostro a vocês. Fica aí comigo até o final que vocês vão ver. Vamos lá, pessoal. O que é que você quer, William? Chegou, pessoal. Ei, sai daí que eu lavei. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Show, galinha. Olha, pessoal, a Rosinha vai colocar isso aqui, ó. Mais grosso. Hein? Sim, você comprou? Vai tentar botar aí em cima. E é. Vai colocar ali em cima, adianta a caixa. Ai, ai, ai. Como você está indo agora? Se subir, o que? A água? O que? Vai tirar? Subir. Para ficar igual, se fazer. Sim. Sabe? O que? Cimento? Tem. Aquele cimento tem ali dentro, não preste mais, não? Olha lá, tem. O Douglas comprou para fazer o serviço lá no banheiro. Para fazer a batura dela, pode meter a conta. Olha, gente, como foi que ficou, hein? Hum, delícia. A bistequinha de porco. Assada na cebola, na panela de pressão. Pessoal, como eu estava mostrando a vocês, né? Que vai colocar o chuveiro ali no banheiro. Então, hoje não foi possível, porque eu tenho que editar o vídeo para colocar no YouTube. Aqui no YouTube, né? Eu tenho que editar. Então, amanhã, Douglas Freitas vem para poder fazer o encanamento junto com o Rosanildo. Douglas disse que vinha ajudar o Rosanildo, né? Então, não deu certo fazer hoje o serviço ali do banheiro para colocar o chuveiro. Mas amanhã, com certeza, vai sair o vídeo. Eles fazendo esse serviço aqui em casa, gente. Lá no banheiro. O chuveiro no banheiro, tá bom, pessoal? Então, esse vídeo foi só até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E amanhã, venham conferir o trabalho dos meninos aqui em casa, tá bom, pessoal? Que vai ficar uma maravilha. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o like. Se inscreva no canal quem não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para receber todas. E eu estou muito, muito, muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Então, um beijo no coração de todos vocês. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.